Para remover resina de árvores das suas mãos, use um pouco de óleo de cozinha para esfregar levemente a pele durante 30 a 60 segundos. Se ainda tiver resina nas mãos, ponha um pouco de bicarbonato de sódio diretamente onde está grudando e misture com o óleo até que a resina saia. Como alternativa, tente esfregar manteiga de amendoim na resina para ajudar a removê-la. Você também pode usar pasta de dente ou álcool. Seja qual for o método usado, lave as mãos com água morna e sabão quando acabar para se livrar de quaisquer resíduos.